Já se descem Os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter no louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, puta, sua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Vem cavar dessa noite Vem cavar dessa noite Vem cavar dessa noite Mais um som com a qualidade De vinho gravações O rei dos paredóis De vinho santo Tchau, 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 tchau Outros pais não me aceitem com a casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer E dançar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje o amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter no louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Tem cabal nessa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Pensando em você Sol de balada que você ouviu Era só te rever Acredita que eu mudei Depois você eu mudei Vem tá no viagem que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada dizendo que eu recorrei Mandindo, tá pagando a ponta vida Tá pagando, né? Vai medindo, mas eu quero te atender Eu tenho que falar 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 Isso é DRS Atalizou, hein? De novo! Xá! Porra, tá feio pro meu lado Eu tô querendo namorar Mas só tô sendo cancelado Que porra, o que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno Mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta Ninguém me aceitou Eu fiz uma proposta Todo mundo recusou Mas se for daqui tá ninguém quer E agora é comigo Só porque fim de semana Eu vim no cachorrão, mandio Só porque fim de semana Eu vim no cachorrão E agora é comigo E só porque fim de semana Eu vim no cachorrão, mandio Só porque fim de semana Eu vim no cachorrão Mais um sol com a qualidade Tem vinho, grava só, hein? O rei dos baridões Porra, tá feio pro meu lado Eu tô querendo namorar Mas só tô sendo cancelado Que porra, o que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno Mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta E ninguém me aceitou Eu fiz uma proposta Todo mundo recusou Se for daqui tá ninguém Se for daqui tá ninguém quer E agora é comigo Só porque fim de semana Eu vim no cachorrão, mandio Só porque fim de semana Eu vim no cachorrão Lada 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 L Eu vivo na gandanha Então não se iluta Nem me toda revoltada Se pagando de maluca Não nasci pra cazar Nasci pra dar piru pras puta Não nasci pra cazar Nasci pra dar piru pras puta Eu nasci pra casar, nasci pra dar piru, paz puta Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredóis Eu vivo na canaia, então não se iluda Lentou da revoltada, pagando de maluca Eu nasci pra casar, nasci pra dar piru, paz puta Eu nasci pra casar, nasci pra dar piru, paz puta Não nasci pra casar, nasci pra dar piru, paz puta Não nasci pra casar, nasci pra dar piru, paz puta Atenção, atenção Não vem nada, porra Eu não aceito que você me fez Você pensa que é fácil, diz água, amor e tchau É olho no olho e o coração acelera Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo ele solteiro Com você perto de mim Amo ele solteiro Com você perto de mim Mais um sol com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredóis Eu não aceito que você me fez Eu não aceito o que você me fez Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo ele solteiro Com você perto de mim Amo ele solteiro Com você perto de mim Com você perto de mim Amo ele solteiro Com você perto de mim Amo ele solteiro Amo ele solteiro Com você perto de mim Amo ele solteiro Amo ele solteiro Amo ele solteiro E o que eu preciso Venha me abraçar Por me acreditar Seu sorriso me parece Chama pra mim Definição Amo ele solteiro A sua velva é surreal Eu não posso passar mal Não consigo ficar longe Você é o meu pará O brilhante da luz do sol Não iria ficar distante É sexy viciante É sexy viciante É sexy viciante Quando o sol chegar Venha me empolgar Seu sorriso é tudo O que eu preciso Venha me abraçar Por me entregar Seu sorriso é tudo Quando o sol chegar Venha me empolgar Seu sorriso é tudo Quando o que eu preciso Venha me abraçar Venha me abraçar Por me acreditar Seu sorriso é tudo Vá 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 Depinição Chama pra mim Atuando Atuando o sono De novo Atuando o sono Não sei mais onde, já que a noite foi boa Acima! Não sei mais onde, já que a noite acorda pequeno Hoje vem campeonato, vem dançar comigo Vai ver que eu te escolaste, eu sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolatê Nem de segunda, sexta-feira, não adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola, na hora cê chora Não sei mais onde, já que a noite foi boa Não sei mais onde, já que a noite Acorda pequeno, hoje vem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolaste, eu vou acordar Acorda pequeno, hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolaste Não sei mais onde, já que a noite foi boa Não sei mais onde, já que a noite foi boa Não sei mais onde, já que a noite foi boa Não sei mais onde, já que a noite foi boa Cê é frigo de fio, o rebeiro, papai, não vai ser o Matheus Tamo junto, papai Dá pra essa assessoria imobiliária, melhor aí Da cima Vai Se desce Chama na pegada do Raquel É fim de ser Frigo de fio, o rebeiro, papai, não vai ser o Matheus Eu vou fumar, vou fumar, bebê, curtir, parriar Eu vou fumar, eu vou fumar, bebê, curtir, parriar Se a mulher for me ligar, o meu amigo, tu, que eu vou chamar Se a mulher for me ligar, o meu amigo, tu, que eu vou chamar Ligue não, amor, não liga não, amor Se ela me ligar, me atenda, por favor Não liga não, amor Liga não, amor Se ela me ligar, me atenda, por favor Diz, se eu me ligar, o meu amigo, tu, que eu vou chamar E eu vou fumar, eu vou fumar, eu vou fumar, eu vou fumar Eu vou fumar, bebê, curtir, parriar Vou fumar, eu vou fumar, bebê, curtir, parriar Se a mulher for me ligar, o meu amigo, tu, eu vou chamar Se a mulher for me ligar, o meu amigo, tu, que eu vou chamar Não liga não, amor Ligue não, amor Se ela me ligar, me atenda, por favor Eu vou fumar, bebê, curtir, parriar 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 Performa-se, bravo, para Caio, para Henrique, da Silva Atualizou, tido Se a mulher for me ligar, eu vou fumar, cabrô Silêncio Na pegada, vá Se tem forró em mulher, salve, diz onde é, com a roupa de mim Não tem hora pra chegar, eu vou botar pra gera Dia de comemora É na pegada, vê Se tem forró e mulher, só me diz alguém, eu tô com a roupa de rir Não tem hora pra chegar, eu vou botar pra geração, dia de comemorar Bora beber que o David chegou, levante o copo, só quem tá solteiro Bora beber, beijar e fazer amor pra a noite inteira beber, não diz porquê Bora beber que o David chegou, levante o copo, só quem tá solteiro Bora beber, beijar e fazer amor, hoje é barra a noite inteira desmantendo Atualizou, acima, hein, me sei sujo, aqui Chama o bebê o melhor, hein Mas se tem forró e mulher, só me diz um dia, eu tô com a roupa de rir Eu não tenho hora pra chegar, eu vou botar pra geração, dia de comemorar Mas se tem forró e mulher, só me diz um dia, eu tô com a roupa de rir Eu não tenho hora pra chegar, eu vou botar pra geração, dia de comemorar Bora beber que o David chegou, levante o copo, só quem tá solteiro Bora beber, beijar e fazer amor, hoje é barra a noite inteira Bora beber que o David chegou, levante o copo, só quem tá solteiro Bora beber, beijar e fazer amor, hoje é barra a noite inteira Distribuidora, pior aí, distribuidora alheia, só meu parceiro Sazinha, tamo junto, bebê, pra cima, vá! Eu lembro quando me deixou, eu bebi por você Coração tava sofrendo, não parava de doer Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você Agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai voltar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Quando tu errou comigo, sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu brincou comigo, a sua amiga cuidou por você Ela cuidou, cuidou, e ela cuidou Cuidou, e ela cuidou Cuidou, e ela cuidou Cuidou Agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu brincou comigo, sua amiga cuidou Quando tu errou comigo, sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu brincou comigo, a sua amiga cuidou por você E ela cuidou, cuidou E ela cuidou, cuidou Cuidou A sua amiga cuida por você